bem-vindos a seu signo aqui muito obrigado pela visita você é novo no canal se inscreva deixe seu like ok compartilhe nossos vídeos ok se quiser receber notificações de novas previsões é só ativar o sininho aí que você vai receber sempre novas notificações ok de novos vídeos vamos saber de abril de 2019 como será virgem ok no amor no trabalho ok e na saúde vamos para o vídeo ficar muito extenso vou dividir em primeira parte e segunda parte a primeira parte a primeira semana é a segunda e ela se o segundo vídeo você vai ver aqui no final da tela desse vídeo que estou gravando aqui agora é só ativar para você ir para a segunda parte que é terceira e quarta semana de abril então vamos saber que virgem como é que será então virgem como é que será a previsão para você da primeira e segunda semana de abril vamos tirar uma carta segunda carta vamos lá saiu a carta da raposa e a carta aqui da lua virginiano então na primeira semana aí virginiano no amor saiu a carta da raposa ela significa assim é uma carta de alerta para a energia à sua volta então você que está no relacionamento cuidado com terceiros aí com energia negativa né que pode afetar o seu lado espiritual mas com jogo de cintura aí né nessa primeira semana você vai sair dessa aqui na segunda semana saiu a carta da lua ela fala assim né de coisas ocultas e não ser reveladas boas ou ruim geralmente coisas boas que tendem a você crescer com a vida ok mas aí esperar novidades aí para você né e as duas falam de alerta para você aí virginiano na área do amor ok vamos saber agora como é que será para você trabalho e finanças virginiano nessa primeira e segunda semana vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá uma carta outra carta saiu aqui a carta da cegonha e saiu a carta da criança para você aqui virginiano virginiano na primeira semana de trabalho aí saiu a carta da cegonha ela fala assim é fala de novidades né então novidade sua vida promete sucesso e alcançar algo muito bom a ser vivido então pode esperar aí uma promoção né você que está desempregado emprego e com certeza uma área que você goste muito de fazer de trabalhar você ama essa profissão que vai surgir para você aqui na segunda semana saiu a carta da criança a carta da criança né ela fala assim que você está no momento sem de vitalidade muita coragem para novas experiências então você pode esperar aí que em relação a isso novo trabalho uma nova experiência com força sem medo para você né aprender e evoluir então pode esperar novidades em relação a um novo emprego e você que é empregado de repente aí vai ter um novo desafio aí de repente uma nova função que você tende a crescer com isso quando a gente fala que a gente tem um emprego novo né é um emprego novo ou mudando de função a gente sempre fala que a finanças a tendência aumentar as finanças ok os ganhos então vamos saber aí virginiano como é que será aí para você a saúde virginiano né em abril na primeira e a segunda semana vamos lá então como será saúde para você saiu aqui a carta do caixão ok e a carta aqui do mensageiro para você na área da saúde virginiano então saiu aqui na primeira semana na saúde virginiano saiu a carta da do caixão quer dizer é uma carta ótima viu a carta ótima uma carta poderosa né ela fala de renovação de ciclos a gente tá falando aqui na área da saúde quer dizer né que você tá pensando melhor para cuidar melhor de si pensando aí mudar de rotina né para o melhor para a sua saúde de repente você está sedentário você quer mudar de ciclo então você pode vir a cuidar mais de você nesse nessa primeira semana de abril aqui virginiano ok com a de repente mudar a rotina de exercício com né com dietas né e a carta do mensageiro ela vem mais ou menos falar disso também novidades então no geral a novidade é que eu tô falando né esse pensamento que você tá aqui na primeira e na segunda semana de abril você mudar mudar o seu comportamento né para cuidar de si mesmo então é um momento que você vai renovar né e você vai aí com certeza lutar para ter uma melhor saúde ok e aí e aí e aí